Olá amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, nessa quarta-feira, né, com essa reflexão. Viver é melhor que sonhar. Por que eu vim com essa reflexão, fazer essa análise, né? Essa música é muito repetitiva, essa pequena frase, esse pequeno trecho daquela música de Elis Regina, né? A rainha da MPB. Viver é melhor que sonhar. E é verdade. E para os dias de hoje, gente, momentos difíceis que nós estamos vivendo, a gente tem que ser realista. Não dá para tapar mais o sol, como dizem os antigos, né? O sol com peneira. Nós estamos atravessando. Posso dizer assim, eu digo assim, na minha vida, e quando eu falo isso, é uma conjuntura, é um geral, gente, tá? É um geral, porque aquilo que eu sinto, vocês também estão sentindo. Na cidade de vocês, eu vejo a questão da saúde pública, né? Fez, não tem nenhum... Alguns dias atrás, já 14 desse ano, desse mês, aliás, fez um ano que aconteceu aqui na minha cidade aquela tragédia da falta de oxigênio, quando 34 pessoas morreram por falta de oxigênio. Isso sem falar das pessoas que morreram por falta de UTI. A cidade onde eu moro, o estado, creio, como muitos no Brasil, nunca houve preocupação com a saúde. E justamente veio essa pandemia, né? Para despertar o quanto é importante cuidar da saúde. Ter saúde. É fundamental, gente. Sem saúde, ser um bom hospital, para quando você adoecer, porque a doença, ela é inerente ao ser humano. Nós somos, nós não somos super-heróis, não, nós podemos adoecer. Isso pode acontecer. Tem pessoas que têm uma vida assim, que pouco adoece. Quando adoece, já é para fazer a passagem, como dizem, né? Mas a saúde, ela é importantíssima. E se os governos focarem na saúde, eu creio que a população, com certeza, saberá dar o troco. Lá no voto democrático, não é isso? Porque, eu me lembro daquele personagem de uma escolinha de humorismo que dizia, a saúde é o que interessa. E é verdade. Está aí, nós estamos vendo isso. Quanto está sendo necessidade nós termos, não é isso? Políticas voltadas para a saúde, saúde pública. Porque quando um povo adoece, toda a cadeia produtiva, ela sente, gente. Ela sente. Aqui, nós já tivemos, agora, nesse período, estamos atravessando um momento difícil, com essa nova variante. Mas não está assim. Poucas pessoas, né? E graças a Deus, estão morrendo. Só que estão superlatando os hospitais. E quando uma pessoa chega doente no hospital, que não encontra leito, ela volta para casa, ela está sujeita a morrer sim. Porque ela não vai ter os recursos. Então, eu vejo uma ignorância muito grande de pessoas falarem isso. Ah, mas não estão morrendo? Sim. Mas eu não quero adoecer. Eu não posso adoecer. Principalmente, novamente, né, gente? Ter uma reinfecção seria fatal para mim. Como eu disse para vocês, eu ainda estou me tratando. Eu ainda estou com 25% do meu problema. Tem pessoas que elas fogem da realidade, né? Tem gente assim que parece que não está acontecendo nada. Nada, nada, nada. Muitos querem ter a vida, né, de alguém. Eu conheço pessoas que elas não contentem com a sua vida. Elas sonham com a vida dos outros. E elas tentam viver, né? De uma forma, ou se aproximando, ou morando. Eu não sei. Eu analiso dessa forma. Tem pessoas que não querem encarar a sua realidade. Não querem encarar a velhice. Eu digo, eu estou encarando a minha velhice. Já estou com 62 anos. Talvez seja por isso que muita gente se espanta, né? Que eu não aparento. Porque eu não me preocupo com isso. Eu sei da importância. A minha preocupação que eu tenho é que eu quero envelhecer com saúde. Eu faço check-ups anualmente. Não meço, gente, de forma nenhuma de fazer exame. Se eu tenho um recurso, um dinheiro que eu possa fazer um exame, eu não vou correr para, vamos dizer, para os órgãos públicos de um exame que eu posso fazer agora e pagar para fazer daqui a um ano. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Daqui a um ano eu posso estar morto. E esse dinheiro vai ficar para quem? Não é isso? Então, todos os recursos que eu uso, eu utilizo para a minha saúde de momento. Sempre eu converso com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de viajar. Mas ninguém guarda dinheiro para a doença. Ninguém guarda dinheiro para a morte. A gente pensa que a gente vai viver eternamente. Nós pensamos que nunca vamos adoecer. Mas eu nunca pensei assim. Quando Deus me deu uma oportunidade de ganhar um dinheiro em minha marcha, eu, graças a Deus, agora em dezembro eu recebi um dinheiro que me ajudou muito. Que é aquele recurso que vocês sabem do Fundeb. E eu estava numa situação difícil. Eu estava pagando dívidas ainda de janeiro, chegando em dezembro. Quando eu recebi o meu salário, não tenho vergonha de dizer para vocês. Eu vi, eu tinha sete reais na minha conta. Ainda estava devendo cinco mil reais. Aí não me desesperei, não perdi minha noite de sono. Deus vai prover. E aí, realmente, eu consegui pagar, me dá seu bom pouco. Um pouco, desculpa. E esse pouco, eu pude trocar o telhado da minha casa. Porque vocês sabem, aqui na nossa região, quem não conhece, quando chove, na época do inverno, as ventanias levam tudo. Levam telhado, levam tampa de caixa d'água. Inclusive, hoje é quarta, né? Foi na segunda-feira, tivemos uma forte ventania que... Família, né? Uma criança de sete anos e uma outra família também. Uma moça, uma senhora, veio a falecer porque houve o deslizamento de terra por fato de morar nas encostas. Ninguém mora em costas porque quer, né? Ninguém mora nas encostas. Então, a gente tem que se pensar nisso. Mas ninguém pensa. Eu tiro por... Mas eu sempre fiz uma economia e guardei. O que sobrou, corri e cobri minha casa. Olha aí. Chovendo ontem, torrencialmente eu na minha casa. Graças a Deus. Então, é isso. É uma coisa puxar a outra, né? Nós vimos falar de uma coisa, estamos falando de outro assunto. Mas é assim mesmo. Esse canal é desse jeito. É da minha forma. A gente vai conversando, vai puxando assunto. Mas o ponto mesmo seria esse, né, gente? Viver é melhor que sonhar. E é isso que eu vim deixar pra vocês nesta quarta. Vamos viver com todos esses problemas que estão acontecendo. Mas vamos viver. E vamos crer. Não sei qual é a sua fé, em quem você crê, se você não crê em nada. Seja bem-vindo. Se você é você, nós temos que ser a gente. Não adianta a gente. Nós não somos cópias. Não somos cópias. Nós somos a nossa forma de ser. Eu quero que você seja feliz. Mas que você não esqueça que a gente tem que saber que não somos eternos. Só existe uma coisa eterna aqui, que eu creio que é o amor do Criador. Ele não me fez por fazer. Não. Tudo tem um porquê. Eu espero que você encontre o porquê de você estar aqui, né? Vivendo essas lutas, essas batalhas. Mas eu quero desejar pra você vitória. A batalha, ela existe somente para os guerreiros. Você prova que você é um guerreiro quando você vence a batalha. Então, tchau. Uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Eu creio que Ele vai querer. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?